Como está? Que você deveria já estar utilizando o ômega 3, que é um suplemento básico, essencial? Isso todos sabem. Que todos sabem que ele é bom pra parte do coração, também é importantíssimo. Porém, muitas pessoas não sabem que existem diferentes tipos de ômega 3, que dependendo de qual você escolher, vai beneficiar mais uma parte do que outra. Então, é uma informação de qualidade que você pode compartilhar com seus amigos e familiares, que vai ser algo inédito pra eles e vai impactar na qualidade de vida. Lembra que os problemas cardíacos ainda são a principal causa de morte no mundo. E se nós podemos evitar, nós estaremos melhorando a nossa qualidade de vida, a nossa sobrevida, a nossa longevidade e das pessoas que nós amamos. Então já compartilhe esse vídeo aí. É um vídeo interessante até mesmo pra médicos que talvez vai ser uma novidade pra muitos colegas. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou coloproacologista, sou criador de um dos maiores canais médicos do Brasil, chamado Planeta Intestino. Fui escolhido pelo YouTube dentro de um grupo seleto de médicos, YouTube Health, que na verdade são médicos de referência, que trazem informação com qualidade e credibilidade. E eu te convido a se inscrever no canal Planeta Intestino. Se por acaso você não é inscrito, clica onde diz inscrever-se. É um prazer ter você conosco, a nossa família Planeta Intestino. E outro é um pedido. Se você puder clicar agora no curtir, dê um like, pare com o que você tá fazendo e faça isso agora. E esse teu like, ele faz esse vídeo chegar pra mais pessoas. E lembra que o canal é meu, o canal é seu. Aqui nós trazemos apenas informação baseada na ciência. Pessoal, vamos lá. Ômega 3 é um suplemento básico. Todos deveriam estar utilizando. Que idade eu deveria, doutor Fernando Lemos, começar a usar o meu ômega 3? Você sabia que o ômega 3 pode ser usado na pré-adolescência? Na infância? Pode ser utilizado até na idade de 90, 95, 100 anos? Desde a infância até o idoso pode ser utilizado? Sim. Obviamente com doses diferentes. Cada vez mais tá saindo estudos sobre o ômega 3 na pré-adolescência e na adolescência, a puberdade de meninos e meninas. Interessante, né? Algumas pessoas acham que o ômega 3 só pode ser utilizado a partir de 35, 40 anos. Não, isso não é verdade. Mas aqui o meu foco mais, obviamente, é pra adultos. Nosso canal, Plano Intestino, não é um canal focado, mesmo nós tendo alguns vídeos pra crianças, em relação a doenças na infância, mas o objetivo aqui é pra adultos. Pessoal, vamos lá. Obviamente não é o objetivo do vídeo. Eu já vou chegar naquelas curiosidades, nas diferenças de ômega 3. O benefício do ômega 3, vamos lá. É bom pro coração? Isso é indiscutível. Talvez a informação que mais vocês já ouviram falar, se vocês digitarem aqui no YouTube, ômega 3, doutor Fernando Lemos, vai ter no mínimo dois ou três vídeos que eu falo sobre ômega 3. Talvez vocês vão ver centenas de milhares de vídeos de pessoas falando sobre os benefícios do ômega 3, que é bom pro coração, diminui triglicerídeos, protege o endotélio, que é a parte de dentro da coronária, prevenindo infarto agudo e miocárdio, prevenindo problemas de acidente vascular cerebral. Isso aí muitas pessoas já ouviram. Você sabe também que ele é importante pro cérebro, pra memória. 60% do nosso cérebro é formado de gorduras, e muitas dessas gorduras boas, a maior parte é do ômega 3. Então pra ter uma boa sanidade mental, prevenção de demências, é importante ter uma suplementação de ômega 3. É importante pra quem tem problemas de articulações, ele é um anti-inflamatório natural, ele realmente é anti-inflamatório, ele é antioxidante, ele é anti-envelhecimento, ele ajuda a prevenir muitos tumores, ele é importantíssimo também pra melhorar a imunidade. Nós estamos muito expostos a infecções, pandemias mundiais, novas infecções sendo projetadas pros próximos anos. Então é importante nós estarmos com essa imunidade boa. E tudo isso o ômega 3, ele favorece. É importante pra parte da visão, porque ele é saúde pra retina, que fica na parte do fundo do nosso olho, que é importante pra nós podermos enxergarmos com qualidade. Tudo isso é um benefício do ômega 3. Porém, o que eu quero chamar a atenção pra vocês, fica atento em relação a um assunto, que eu sei que vai chegar essa dúvida, doutor, qual é o ômega 3 de qualidade? Qual que o senhor indica pros seus pacientes? Qual que o senhor usa? Na descrição do vídeo, embaixo do título, ali vai dizer mais, você clica ali, eu vou passar depois quais são os ômega 3 de qualidade, qual é o ômega 3 que você sabe que vai estar usando alguma coisa que realmente vai te trazer benefícios. Porque, infelizmente, nós estamos num país que se eu pegar 100 ômega 3, talvez nem 10 serão de qualidade. Então, eu vou trazer pra vocês na descrição, fiquem calmos em relação a isso aí. Mas eu quero falar pra vocês o seguinte, os dois principais ômega 3, que são os componentes, nós chamamos de DHA e o EPA. O EPA quer dizer ácido eicosopentaenoico. E o DHA é o docuzaexaenoico, ok? Mas guarda o nome DHA e EPA. São os dois principais ômega 3. E de acordo com a proporção de DHA e EPA, ele tem mais benefícios pro cérebro ou pro coração. Você ouviu falar nisso? Que interessante, né? Se você pegar um ômega 3, que eu vou deixar depois na descrição do vídeo, com EPA elevado, por exemplo, esse que eu vou orientar pra vocês, tem mil miligramas de EPA e quatrocentos miligramas do DHA. Ele é foco na parte do coração. Prevenção de infarto. Prevenção de problemas isquêmicos. Ele ajuda na prevenção de problemas cardiovasculares. É importantíssimo pra nossa imunidade. E quando for o DHA elevado, eu vou deixar também um exemplo ali embaixo, que é o contrário. É mil de DHA e quatrocentos de EPA. Ou seja, mais DHA. E esse o foco é no cérebro. Na memória. Prevenção de demência. Ajuda na parte do transtorno de humor. De depressão. Viu só que interessante? Que diferença que é? EPA elevado. Foco na parte do coração e parte vascular. DHA elevado. Foco no cérebro. Função cognitiva. Memória. Transtorno de humor. Que interessante, né? Pessoal, alguns detalhes. São coisas bem básicas. Mas eu tenho que dizer pra vocês, né? Primeiro de tudo. Vamos lá. Doses. Que é uma coisa que é muito discutido. Eu já vi pacientes dizendo Doutor, eu não aguento mais. O médico diz que tem que tomar mil miligramas. Outro tem que tomar cinco mil miligramas. Pessoal, eu vou dizer o que eu acho em relação a todas essas opiniões. Eu sigo o consenso. O que o consenso principal diz? Se você conseguir consumir mil e duzentos miligramas, ou seja, somando o DHA e o EPA, tendo mil e duzentos miligramas, já é satisfatório pro maduro. Talvez alguém que tem problema cardíaco, mais sério, ou passou por alguma cirurgia cardíaca, ou tem estente, deveria utilizar até duas mil e quatrocentos miligramas. Então, entre mil e duzentos miligramas a duas mil e quatrocentos miligramas, é o correto de uso diário. Cuidado que tem muitos ômega 3 sendo vendidos. O mercado diz assim, ômega 3 com três gramas. Só que você vai lá atrás ver o EPA e o DHA, aí você tem que tomar dez cápsulas pra poder chegar nessa quantidade. Então, tem alguns detalhes que eu vou passar pra vocês agora. Primeiro de tudo, pra ser um ômega 3 de qualidade, tem que ter o selo de certificação internacional. O MEG 3. Tem que estar escrito isso no rótulo. Isso aí mostra que o óleo de peixe é de altíssima qualidade e pureza. Muitos ômega 3, a matéria-prima não é boa. Não tem pureza. Não chega a trazer os benefícios que nós estamos aqui dizendo. Outra coisa, que tem uma concentração de EPA e DHA concentrado em uma cápsula pra não ter que tomar várias cápsulas ao longo do dia. O que eu acho aceitável? Por exemplo, tomar duas até três cápsulas por dia tá aceitável. Tem ômega 3, que pra chegar na quantidade correta tem que tomar quatro, cinco, seis cápsulas por dia. Outro detalhe, o frasco tem que ser escuro pra proteger da oxidação da luz. Outro detalhe, que isso aqui é bem pouco falado. Se possível, na formulação do ômega 3 tenha junto tocoferol, que é a vitamina E. Que ajuda a estabilizar a fórmula do ômega 3 prevenindo oxidação. E esse que eu vou indicar pra vocês são duas cápsulas por dia tanto se for mais EPA pra parte do coração ou mais DHA pra parte cerebral. E eles tem certificação internacional tem o ômega 3 o frasco é escuro e tem que tomar apenas duas cápsulas por dia. Tudo são orientações que eu tô te passando que é pra você poder ver em relação ao ômega 3 que você está utilizando se tem todos esses pré-requisitos. Pessoal, compartilha esse vídeo. Eu vou deixar na descrição do vídeo às vezes as pessoas perguntam doutor, onde é que fica a descrição do vídeo? Pega o título embaixo do título tem uma partezinha que diz mais clica ali, vai abrir ali ali eu vou dizer ômega 3 de qualidade como é que você toma qual a dose esperada vou te passar tudo ali. Lembrando, EPA alto bom pra coração DHA alto bom pro cérebro não que eles não vão trazer os outros benefícios todos que eu citei pra vocês isso é óbvio que sim mas aumentando DHA e EPA o foco é mais em relação a um órgão do que outro né eu tenho uma página no Instagram que eu trago um conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube lá é dr.fernando underline aquele tracinho baixo junto a linha lemos dr.fernando underline lemos e tem o selinho do lado o selinho azul mostrar que é o nosso canal oficial pra você não seguir alguma página falsa e eu te espero lá abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo